Fala, pessoal! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o Pastor André Bem de Volta, para mais um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, eu quero recomendar que você assista o vídeo até o final. Assista o vídeo até o final, tá bom? Pois é, um vídeo aí que me foi enviado pelo irmão Benildo, não é, irmão Beni? Que é o irmão lá de Moçambique, tá certo? Que está se aprofundando na fé reformada. E entrou em contato comigo aqui pelo canal Cultura Reformada mesmo. Então, começamos a manter um contato aí por meio do WhatsApp, a conversar um pouquinho. E eu fui colocado, então, pelo irmão Beni num grupo, não é, de estudos teológicos. E estou tendo a oportunidade de ministrar aulas, não é, da história da igreja. E também no Catecismo de Heidelberg para esses irmãos. Para o irmão Beni e um grupo de irmãos que está lá em Moçambique. Ou seja, eu me sinto muito privilegiado de poder cooperar de alguma maneira. Queria poder fazer mais, mas eu sou limitado demais para isso. Então, é o que eu posso fazer. Eu quero poder ajudar naquilo que está ao meu alcance, tá bom? Para ajudar os irmãos a desenvolver no conhecimento da fé reformada. E oro muito pelos irmãos lá de Moçambique, tá certo? E queria convidar você que é inscrito aqui do canal a assistir esse vídeo até o final. A compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá bom? A deixar também um comentário aqui, um recado para o irmão Beni. Para os irmãos que estão lá em Moçambique e também estão buscando conhecimento da fé reformada. E, é claro, eu agradeço a você, meu irmão. Muito obrigado, irmão Beni, por me dar essa oportunidade de ministrar a fé reformada para os irmãos aí em Moçambique, tá certo? E, é claro, peço a ajuda dos irmãos. Vocês que são inscritos aqui, que já curtem o nosso canal, tá bom? Então, ajudem os irmãos de Moçambique com suas orações. E se vocês tiverem condições e puderem fazer mais do que isso, por favor, façam. Podem entrar aqui em contato pelo canal, deixar comentários mesmo. Podemos arrumar um dia de conversar, não é, por meio privado, para tentarmos ajudar esses irmãos lá de Moçambique, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar. Sem mais enrolação, então, pessoal, bora para o vídeo. Nós não estamos num cenário comum, porque estamos de mudança, né? Então, uma bagunça na casa aqui, já guardei os livros da estante. Mas, em breve, voltaremos ao normal. Sem mais enrolação, bora para o vídeo, então. Roda a vinheta. Graça e paz, amados irmãos. Eu me chamo Benildo Hermínio, moro em Moçambique. Venho de uma família musulmana e cresci nesse ambiente religioso musulmano. Meus pais são todos eles musulmanos, minha família também. Então, fui educado na cultura musulmana e, graças a Deus, aos 17 anos, pude conhecer o Evangelho, mas não na sua essência. Conheci a teologia arminiana, ou então pentecostal, e passei a frequentar uma igreja pentecostal, isso em 2015. E antes de 2015, eu já havia aprendido a cultura musulmana, já havia aprendido a ler o livro musulmano chamado Al-Corão. E tinha uma pequena turma minha lá na mesquita, que eu ensinava também aquele livro. Mas, graças a Deus, foi uma conversão, foi um chamado repentino, até que eu não percebi como aquilo aconteceu. Mas eu só consegui ver o agir de Deus naquele momento. Foi um convite de um amigo para ir à igreja, e eu sempre rejeitei. Mas, naquela vez, sem eu perceber que iria para a igreja naquele dia, saí de casa, não muito preparado para ir à igreja. Estava preparado, talvez, para um passeio. Mas, eu tive que encontrar o meu amigo lá na igreja para conversar com ele, e acabei sentando lá. E depois daquele dia que eu participei do primeiro culto pentecostal, eu passei a frequentar a igreja pentecostal, e me tornei membro daquela igreja pentecostal. E a minha paixão por conhecer a verdade começou a acender o meu coração, e eu sempre fiquei preocupado em conhecer a verdade, porque eu sempre acreditei no meu coração, que enquanto nós descobrimos a verdade, nosso coração vai sossegar, a nossa alma vai sossegar. Porque a verdade é essa, ela nos liberta. Agora, eu tive uma vida muito preocupante, eu sempre andei preocupado, e sempre me questionei, será que o que eu estou seguindo é verdade? Ou será que existe uma verdade melhor que essa que eu estou seguindo? E se eu não estar a seguir a verdade? Então, quando eu passei a frequentar os cultos pentecostais, eu não sabia orar naquele momento, mas o que eu sempre pedi a Deus foi que Ele me mostrasse se aquele caminho que eu estava a seguir era o verdadeiro. Se aquele não fosse o verdadeiro, então que Ele me conduzisse para o caminho verdadeiro certo. Porque essa questão atormentava muito a minha mente, e eu às vezes não conseguia encontrar a paz, só de pensar que talvez a religião que eu estou a seguir não é a verdadeira. Quando eu passei a frequentar os cultos pentecostais, isso não soou bem para a minha família, como meus pais musulmanos, e eles preservam a tradição musulmana. Então, o que eu ouvi e recebi dos meus pais foi eu tenho que arranjar um lugar para ficar, não podia mais ficar na casa deles enquanto eu é muçulmano. Ou eu rejeitava, enquanto eu é cristão, ou eu rejeitava a minha fé, negava a minha fé para continuar a ficar na minha casa com meus pais, ou eu ainda continuava abraçando a minha fé cristã, mas fora do seu teto, fora da minha casa. Não foi uma decisão fácil, até porque não fui eu a tomar a decisão. Eu me lembro que uma vez fui à igreja, e quando regressei da igreja, encontrei quando meu pai já tirou tudo que é meu e deixou fora. E quando eu cheguei, ele me proibiu de entrar no quintal da casa, e disse que eu devia levar tudo que é meu, e arranjar um lugar para morar. E fui procurar os irmãos da igreja, mas não fui recebido lá. Mas eu sempre, como eu sempre vinha orando, e pedindo a Deus que me mostrasse um sinal, se aquela religião que eu estava a tomar agora, se fosse verdadeira, então que Deus provasse isso por meio de um sinal. E eu acreditava em sinais, em novas revelações, porque estava naquele ambiente pentecostal. E aquilo para mim veio como um sinal de Deus. Porque eu como muçulmano fui bem tratado, minha família sempre me aceitou, mas quando abracei a fé cristã, a minha família me rejeitou. Tive que arranjar um lugar para ficar. Passei dois dias sem sucesso, sem encontrar um lugar para morar. Mas graças a Deus conheci um amigo, que tinha um outro amigo da Assembleia de Deus, que me direcionou até na casa dele, e conversou com este amigo dele, para ver se eu morava em sua casa. Graças a Deus, quando fui para lá, fui bem recebido. Me deram um quarto para eu ficar a dormir, e eles disseram, posso ficar lá. Quanto tempo eu quiser, quanto tempo for necessário. E a partir de 2015, que eu abracei a fé cristã, ainda que eu não percebesse como era essa fé cristã, ainda que eu não me deparasse, não me encontrasse ainda com o evangelho verdadeiro, puro e simples, eu fiquei lá com aquela família, é uma família da Igreja Assembleia de Deus, que nesse tempo eu frequentava uma igreja chamada Igreja Habitarei na Casa do Senhor por longos dias. E assim, o nosso relacionamento com aquela família foi muito saudável, muito bom nos primeiros dias. Eles nunca me insistiram para que eu me mudasse da igreja, eles sempre me disseram, vá para a igreja onde você quiser, mas desde que ainda continue como cristão, estará a ficar aqui na nossa casa. Então, para mim, eu recebi aquilo também como uma alegria, e eu agradeci a Deus, e aquele para mim, eu comecei a ver como um passo, que Deus estava colocando, em minha frente, para que eu chegasse ao conhecimento da verdade. Porque, até naquele tempo, quando fui expulso da minha casa, encontrei uma casa para morar, com pessoas que eu não conhecia, estranhos, para mim, eu vi que aquilo fosse, eu encarei aquilo como se fosse um sinal de Deus, como se Deus estivesse a mandar um sinal, para confirmar que a religião que eu estava a seguir naquele momento, é a religião verdadeira. Então, ao andar do tempo, eu comecei a alcançar uma tranquilidade, mas ainda não estava muito tranquilo, porque ainda tinha minhas dúvidas, quanto a pessoa do Senhor Jesus, porque eu fui educado, em uma família, onde se acreditava que Jesus não é Deus, Jesus não é filho de Deus, porque Deus não pode ter filho, não pode gerar, e, para mim, ainda tinha aquelas minhas dúvidas, e eu sempre procurei entender, como funcionava, a fé que eu estava. E, em 2017, eu virei membro daquela igreja, onde eu frequentava, apesar deles me rejeitar, não me darem um alojamento, eu não, não abandonei a igreja, ainda continuo a frequentar os cultos pentecostais, e, em 2017, quando eu estava terminando o meu ensino médio, existia um jovem, que sempre passava nas escolas, e pregava o Evangelho. E, o jovem estava ali pregando, e ele estava pregando, no livro de João, capítulo 3, estava contando a história de Nicodemos, e ele enfatizou muito, a necessidade de nós nascermos de novo, e ele enfatizou muito, a fé, a salvação pela fé, e não por obras. E ele também usou o livro de Romanos 3, e ensinou, naquele momento, como nós somos salvos, e foi naquele momento, que pela primeira vez, eu ouvi o Evangelho. Eu fui alcançado pelo Evangelho. Mas, a mudança, o novo nascimento, não aconteceu naquele momento, não aconteceu naquele dia, mas, aquela pregação, aquela mensagem, ainda ficou no meu coração, ainda ficou na minha mente, e quando eu fui para casa, aquilo começou a falar muito no meu coração, e eu, desde nunca tinha ouvido, por essa questão de nascer de novo, estava há muito tempo na igreja, mas, nunca tinha sido informado, de que, enquanto não nascer de novo, não poderemos herdar a vida eterna. Então, aquela mensagem, foi muito impactante, para a minha vida, e, e ele enfatizou a questão, de nós precisarmos, abandonar o nosso pecado, ele enfatizou a questão, de que Jesus nos salva dos nossos pecados, não sou do inferno, e eu estava assim, como pentecostal, e ainda mergulhado em meus pecados, e nada tinha acontecido, mas, a partir daquela mensagem, aquilo começou a tocar a minha vida, e eu comecei a, sentir algo diferente, dentro de mim, e não foi naquele dia, mas, aquela mensagem, foi trabalhando em meu coração, foi me incomodando, e, e eu não, sem perceber, já estava vendo, hábitos pecaminosos, que, eu vivia toda a vida praticando, comecei a abandonar, espontaneamente, sem precisar de uma força, sem precisar, fazer planos para abandonar, eu comecei a sentir nojo, dos pecados que eu, cometia, comecei a sentir ódio, comecei a sentir vergonha, e, aquela, a partir daquela mensagem, daquele jovem, o meu coração, começou a ser transformado, e foi naquele ano, em 2017, em que eu não lembro, o dia, porque foi um, foi um processo, a minha conversão, não aconteceu, não só dia, mas foi por meio dessa mensagem, que está em João 3, que, Deus trabalhou em meu coração, e mudou o meu coração, e eu me senti convertido, naquele momento, eu me acheguei, a Senhor Jesus, e parei de confiar, nas minhas obras, porque, o que eu aprendi, das igrejas pentecostais, sempre foi, que a fé, e a obra, andam juntas, para a nossa salvação, e eu sempre, lutei, para ser boa pessoa, lutei, para, ter obras, meritórias, né, ser merecedor, da salvação, mas, eu me sentia assim, sempre me sentia fraco, sempre me sentia fracassado, né, mas, quando chegou aquela mensagem, para mim, eu consegui, consegui alcançar a paz, naquele dia, e a tranquilidade, meu coração, ficou sossegado, quando eu percebi, que afinal, nós não precisamos fazer nada, para ser salvo, até, a mesma fé, que Deus nos exige, para que criamos em seu filho, Ele nos dá, como um dom, então, para mim, aquilo foi uma grande, a grande, grande, grande mensagem de libertação, para mim, foi uma libertação, foi um alívio, foi uma boa mensagem, ali, eu me deparei ao Evangelho, e, sempre eu me perguntei, Deus, por que você esperou tanto tempo, para eu conhecer esta verdade, por que eu tive que passar, por muitas lutas, muitas aflições, para conhecer esta verdade, para saber, que eu não preciso fazer nada, enquanto, como um sulmano, eu sempre aprendi, que eu precisava ser boa pessoa, para ser salvo, e, quando eu fui ao Cristianismo, também, nos primeiros anos, ouvi, fui ouvindo isso, e eu, olhava o Cristianismo, como não, algo diferente do muçulmanismo, mas, quando eu me deparei, essa mensagem do Evangelho, que nós somos salvos, por meio da fé, sem as nossas obras, sem a observância, das obras da lei, sem Deus olhar, por aquilo que nós somos, mas Ele nos salva, porque Ele nos ama, aquilo transformou, o meu coração, e impactou o meu coração, e, a partir daquele ano, 2017, eu, passei, a querer aprender, mais o Evangelho, querer saber mais, desta fé, querer conhecer mais, esta fé, e, graças a Deus, aqui em Moçambique, já havia um missionário, americano, que estava fazendo, um trabalho aqui, há muitos anos, só que eu nunca, tinha ouvido falar dele, ele está aqui, provavelmente, desde, 1998, talvez, e, ele tem promovido aqui, as conferências fiéis, ele tem uma biblioteca, aqui, no seu quintal, chamada, biblioteca fiel, está aberta, para qualquer um ler, e ele não cobra nada, não cobra nada, as leituras, são grátis, e, ele vende, algumas literaturas, reformadas, então, com base, a partir de um amigo, eu soube que, afinal, aqui na Ampula, aqui na nossa cidade, existe uma biblioteca, evangélica, em que eu podia, me enriquecer mais, da palavra de Deus, em que eu podia, ler mais, e ter as minhas, muitas dúvidas, respondidas, a questão, do senhorio, do senhor Jesus, a questão, do Espírito Santo, são coisas, que eu nunca percebi, mas, a partir dessa biblioteca, que um irmão, me indicou, e eu pude chegar lá, e tinha muita, literatura evangélica, graças a Deus, e passei a frequentar, a biblioteca, fui lendo, e, em 2018, enquanto eu estava, eu já estava entrando, nessas questões, de, na internet, eu já ouvia falar, dos arminianos, calvinistas, e não entendia, nada disso, eu só sabia, que os arminianos, acreditam, que a salvação, se perde, e os calvinistas, acreditam, que a salvação, não se perde, então, eu também, sempre, ouvia isso, nas igrejas, onde eu passava, que, cuidado, para não perder, sua salvação, para não cair, da graça, e eu queria, me aprofundar, mais, como é que pode, alguém perder, a salvação, ou se não pode, como é que não pode, perder a salvação, e, o primeiro livro, que eu li, foi a teologia sistemática, de Luiz Berkov, e eu fui, fui lendo, aquela teologia, com a intenção, de entender, essas questões, mas fui, entender, mais outras questões, e, a minha, a minha, doutrina, da salvação, pela fé, foi, mais, ali, aricerçada, embasada, por meio, daquele manual, que eu estava a ler, e eu levei, quase duas semanas, lendo todo o manual, e terminei, todo ele, e quando eu terminei, senti, todos os pilares, que eu tinha, acerca do cristianismo, foram derrubados, então, eu tinha que reconstruir, porque, o meu entendimento, quanto ao cristianismo, eu senti, que estava muito errado, e, incrível, que parece que eu sabia, que estava errado, então, ali, comecei a fazer, umas descobertas, entrei nessa, nessa onda, de descobrir, como é que o cristianismo é, na sua essência, quais são os seus pilares, e voltei a releir, a mesma teologia, sistemática, de Luiz Bercoff, e, aquele livro, me impactou muito, e a partir daquele ano, eu abracei a fé reformada, ainda que eu não conhecesse, muito, a fé reformada, mas aquele livro, me ajudou, e não só esse, mas também, vários outros livros, que, temos lá, na biblioteca, disponível, eu comecei a ler, também, o livro da eleição, do, Erces Prul, e que me ajudou, também, no entendimento, da fé reformada, e, a partir dali, eu virei reformado, e, a partir de vídeos, que eu tenho, assisti, passei a assistir vídeos, no YouTube, acerca da fé reformada, e, pronto, os anos foram passando, e, eu fui descobrindo, mais, acerca do evangelho, fui descobrindo, mais, acerca do evangelho, agora, já tive um entendimento, porque, que alguém, não pode cair da graça, já tive um entendimento, firme, que a nossa salvação, é por meio da fé, sem as nossas obras, já tive um entendimento, firme, acerca da eleição, da predestinação, e, me tornei, monergista, ainda que monergista, eu ainda não era, reformado, mas, eu me achava, talvez, só entender, só se você se tornar, monergismo, ou acreditar, que só Deus trabalha, na sua salvação, você ali, já é, reformado, mas, ao andar do tempo, fui conhecendo, mais irmãos reformados, e, me deram esse entendimento, que ser reformado, não é, não tem nada a ver, com você ser monergista, ser reformado, é, ter a tradição reformada, abraçar a tradição reformada, essa questão do monergismo, ou a setorologia, é um campo, que está dentro, da teologia reformada, então, não tem como, nós abraçarmos, um pedaço, da teologia reformada, e nos tornarmos, reformados, porque só abraçamos, um pedacinho, para nós nos tornarmos, reformados, precisamos, entender, toda a teologia reformada, todo o compêndio, e eu passei ali, a querer entender, mais a teologia reformada, para ver, se ela era, coerente, com as escrituras, e passei a estudar, desde 2018, a teologia reformada, a partir desses livros, a partir de vídeos, pesquisando no YouTube, e graças a Deus, pude aprender muito, e dali, amei a teologia reformada, e me identifiquei, como reformado, como reformado, também, aprendi a questão, da confissionalidade, também comecei, a procurar mais, sobre as confissões, sobre os catecismos, sobre os credos, e fui aprendendo muito, fui estudando, a teologia, sistemática, e tal, e isso foi, muito enriquecedor, para eu conhecer mais, e me aprofundar mais, na fé reformada, e eu quero levar a Deus, porque Deus tem, mandado, este missionário, que começou um trabalho, aqui, ainda que, não é fácil, o trabalho, que ele tem feito aqui, eu quero levar a Deus, e agradecer, porque, ele foi um meio, para que nós, moçambicanos, africanos, conhecêssemos, ou tivéssemos, o contato, com a fé reformada, ainda que, o mesmo missionário, não se identifica, como um, reformado, 100%, mas, graças a Deus, eu quero levar a Deus, porque, ele tem, abrido essas oportunidades, para, que nós conheçamos, a fé reformada, como sendo, abrindo essa, livraria, para nos dar, acesso, a literaturas, reformadas, como sendo, abrindo cursos, nos dando oportunidade, de fazer cursos, fora, online, para conhecermos, mais a fé reformada, ainda que, ele não é reformado, ele, abraça, a teologia, da nova aliança, mas, ele, admira, e é um simpatizante, simpatizante, dos reformados, e da teologia reformada, então, ele é um meio, que Deus tem usado, e ele tem trabalhado, ainda que, aqui em Moçambique, que, a questão da reforma, não tem crescido, muito assim, é normal, em uma cidade, você encontrar, talvez, só cinco jovens, que abraçam a teologia reformada, e a fé reformada, talvez, oito jovens, que são monergistas, então, temos grandes desafios, para aqui em Moçambique, temos grandes desafios, porque, aqui, os missionários, que tem mais, vindo para aqui, são mais pentecostais, e neopentecostais, até agora, não tivemos, missionários, que vieram aqui, em missão de plantar, igrejas reformadas, então, não temos, igrejas reformadas, não temos seminários, reformados, temos muitos seminários, e muitas igrejas, neopentecostais, então, esse é um desafio, que nós temos, para, para, a nossa luta em frente, esse é um desafio, que Deus também tem, colocado em nosso coração, nós que agora, estamos abraçando, a fé reformada, temos esse desejo, de futuramente, termos uma igreja, reformada, aqui localmente, porque, às vezes, é difícil, você se identificar, como reformado, e ter que participar, um culto, na igreja, pentecostal, e você, às vezes, pensa, às vezes, até melhor, fazer um culto em casa, do que vir assistir, aquela toda profanação, quanto ao nome do Senhor, quanto ao culto, bíblico, saudável, e não dá para ainda continuar, mexendo no lixo, você sabendo que, aqui só vai encontrar lixo, e às vezes, a gente pensa, em fazer cultos em casa, e graças a Deus, a igreja que, o próprio missionário, fundou, aqui em Moçambique, ainda que não seja reformada, mas tem, tem vestígios, da igreja reformada, o seu culto, é muito saudável, você encontra alguns elementos, do culto reformado, nesse culto, muito diferente, dos cultos pentecostais, foi pelo menos, a primeira vez, que eu participei, culto na igreja, deste missionário, que está aqui, eu senti, uma tremenda diferença, não ouvi nada, de milagres, não ouvi nada, de novas revelações, não ouvi nada, de profetada, não ouvi nada, de novas línguas, estranhas, e foi um culto, assim, muito diferente, e os hinos, eles já tem, nós cantamos o cantor cristão, e não há aquela bagunça, de dançar e tal, é tudo com tranquilidade, cantamos o cantor cristão, e além do cantor cristão, não temos outra maneira, de louvar a Deus, então, isso é de louvar a Deus, porque o missionário, aqui tem feito, um trabalho, e Deus tem usado ele, como um meio, para que a fé reformada, cresça mais, aqui em Moçambique, então, ele como simpatizante, da fé reformada, eu agradeço a Deus, porque esse é um grande meio, que Deus tem disponibilizado, para nós, ainda há muito trabalho, para se fazer, aqui em Moçambique, quanto nessa questão, reformada, porque estamos descobrindo, agora, a fé reformada, estamos descobrindo, agora, por meio da internet, por meio da literatura, e além deste missionário, promover, essas conferências fiel, ele também tem promovido, um ministério, chamado Ministério, Adote um Pastor, em que a pessoa faz parte, e recebe cada mês, um livro, isso tem nos ajudado, eu primeiro faço parte, desse ministério, Adote um Pastor, e cada mês, tenho acesso, de receber um livro, grátis, e, a pessoa que tem adotado, a nós, tem garantido, dar os livros, até três anos, então, cada mês, um livro, até três anos, já temos 36 livros, isso é muito, enriquecedor, e esse é um passo, e isso é um avanço, também, para a fé reformada, se expandir, aqui em Moçambique, então, eu acredito, que tendo uma igreja, aqui, local, uma igreja reformada, isso também, seria um grande passo, porque às vezes, nós sentimos, nós que, agora estamos descobrindo, esta fé reformada, sentimos esse desejo, de pregar o evangelho, a fazer discípulos, mas às vezes, nos perguntamos, depois de fazer discípulos, onde é que nós vamos mandar, essas pessoas, e nós aprendemos, a partir das confissões, mas também, a partir das próprias escrituras, que a igreja, não pode nascer assim, do nada, precisa se autoproclamar pastor, e abrir sua igreja, não é assim, como a igreja, nasce, a igreja deve nascer, de uma outra igreja, essas devem ser ordenadas, e nenhum de nós, é ordenado, então, não dá para iniciar, uma igreja, e a nossa oração, tem sido essa, que Deus, toque o coração, de irmãos, dos países, das cidades, onde a reforma, já cresceu, já se expandiu, a fé reformada, tem crescido, e tem pessoas maduras, pessoas, vocacionadas, para o ministério pastorado, pessoas vocacionadas, para a plantação de igreja, que o Senhor, mande essas pessoas, para aqui, na África, aqui em Moçambique, e que tenhamos, uma igreja reformada, aqui em Moçambique, porque a sede, é maior, e às vezes, quando não encontramos, alguém, para satisfazer, essa sede, ou água, para satisfazer, essa sede, nós vamos, beber em outras águas, que às vezes, são prejudiciais, para nós, então, tendo aqui, irmãos locais, para nos direcionarem mais, porque, o que nós temos, visto na internet, o que nós temos aprendido, a partir da internet, não é suficiente, para embasar a nossa fé, e é muito arriscado, porque nós ainda, não temos maturidade, para selecionar, o que é bom, o que não é bom, e qualquer um, que se autoproclama, reformado, nós arriscamos, assistir ele, escutar o que ele tem a dizer, e às vezes, nem é reformado, porque, hoje em dia, já está muito difícil, identificar quem é reformado, porque, basta que a pessoa, crê, que a salvação não se perde, e se autoproclama, reformado, e que não é, o que não é, isso ser reformado, então, os nossos desafios, para quem, em Moçambique, são esses, que eu estava aqui mencionando, de ter uma igreja reformada, e que essa igreja, também se expanda, as pessoas conheçam, o evangelho reformado, talvez os irmãos, se incomodem, por eu mencionar, muito, o reformado, não porque, não porque, sou exclusivista, mas eu acredito, que a fé reformada, é o que mais se aproxima, a clareza das escrituras, é o que mais interpreta, as escrituras, de maneira coerente, e de maneira certa, então, não que os outros, não sejam cristãos, não que os outros, não, não, não sejam salvos, ou não que, as outras maneiras, de interpretação, não sejam, certas, em alguns pontos, mas, eu acho a fé reformada, mais coerente, e, é o que mais, o nosso país precisa, aqui em Moçambique, precisamos, dessa coerência, precisamos ouvir, o Evangelho, porque nós estamos, envolvidos, estamos inseridos, numa tradição, em que, o misticismo, é a base, da nossa tradição, eu pelo menos, eu já vim, de uma tradição, de uma cultura, de uma cultura, mística, e quando eu encontro, o neopentecostalismo, ou o pentecostalismo, para mim, é o que mais, se assemelha, com a minha tradição, e facilmente, eu abraço isso, por isso, que os, os pentecostais, os neopentecostais, tem ganhado, mais, área, mais campo, aqui em Moçambique, porque, a nossa tradição, a nossa cultura, é mais mística, é mais espírita, e esse tipo de coisa, quando nós vemos, semelhança, é mais fácil abraçar, agora, se vemos algo contrário, que é 100% bíblico, é difícil, para nós abraçar, é preciso, que o Senhor, transforme nossos corações, e que nós, sejamos alcançados, pelo Evangelho, pelo Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, para nós abraçarmos, esta fé verdadeira, então, não só, essas são, nossas, perspectivas, e nossos desafios, mas também, temos o desafio, de termos, um seminário, aqui reformado, termos uma escola, teológica, recebemos capacitação, nossos irmãos, serem capacitados, nossos pastores, serem capacitados, na fé verdadeira, na fé bíblica, na fé saudável, na doutrina saudável, eu, também, tenho esses sonhos, de, fazer mais, seminários teológicos, me aprofundar, mais, na fé reformada, então, a minha oração, é essa, se os irmãos, puderem me ajudar, a orar, em favor disso, eu incentivo, mais os irmãos, a orarem, a favor, destas questões, a favor, destes desafios, que nós temos, aqui em Moçambique, essa é a primeira ajuda, que nós pedimos, a vocês, aí, que nos ouvem, e não só essa, se os irmãos, que verem outros meios, de nos ajudarem, também, a vossa ajuda, será de grande valia, eu quero agradecer, pelo irmão, Ademir, o pastor Ademir, ter disponibilizado, o seu canal, no YouTube, para nos ajudar, a publicar, este vídeo, e, também, não só isso, mas também, ele se disponibilizou, em nos dar aulas, da história da igreja, e tem feito, essas aulas, através do Google Meet, e tem sido, de grande valia, para nós, e temos aprendido, muito com ele, e não só isso, mas também, se disponibilizou, a nos dar a aula, do catecismo, de Westminster, não, quis dizer, o catecismo, de Heitenberg, isso, tem sido, também, de grande valia, para nós, temos aprendido, muito, a fé reformada, a partir, desses catecismos, a partir, da história da igreja, então, essa ajuda, é que nós precisamos, porque nós precisamos, crescer, em estatura, mas também, espiritualmente, nós precisamos, crescer, então, esses são, meios, que o Senhor, tem usado, para o nosso próprio, crescimento, aprender a sua palavra, então, os irmãos, terão que orar, muito, por nós, porque, esse é o nosso desejo, estes são, os nossos desafios, e, trabalhar assim, nós, como iniciantes, principiantes, não será nada fácil, porque, ainda, nos falta experiência, então, os irmãos, até, podiam nos ajudar, com as vossas experiências, disponibilizando, para nós, cursos online, porque, nós, não temos possibilidade, para vir para aí, e, o nosso desejo, também, não é de vir para o Brasil, mas, é de fazer, com que o nosso amigo, conheça a Deus, porque, o que adiantará, eu conhecer a fé reformada, e sair, e estar lá no Brasil, e estar em uma igreja reformada, saudável, enquanto, o meu povo, aqui, perece, por falta de conhecimento, eu não estarei, sossegado, não alcançarei paz, porque, a minha paz, é de ver, Moçambique, ganhado para Deus, Moçambique, voltado para Deus, o Moçambique, foi alcançado por Cristo, assim, como, eu tenho visto, vídeos no Youtube, de grandes pastores, pregando, a fé verdadeira, saudável, é assim, o meu desejo é esse, que o Moçambique, também, tenham esses pastores, e como chegaremos, a esse nível, precisamos respeitar, os passos de crescimento, então, nós precisamos, ainda, crescer mais, alcançar maturidade, aprender mais, com os irmãos, a partir desses cursos, como o irmão, o pastor Ademir, disponibilizou para nós, este curso, mini curso, de história da igreja, esse mini curso, do Catecismo de Heitenberg, e vários outros cursos, que virão, que ele se disponibilizou, a dar para nós, e eu quero louvar a Deus, porque, ele, apesar de não ter condições, ele tem lutado, muito, para nos ver, nós aqui em Moçambique, crescendo, crescendo, isso é de louvar a Deus, e eu ouro, para que o Senhor, mande mais irmãos, mais Ademir, mais irmãos Ademir, para que vamos ajudar, também, no nosso crescimento, às vezes, quando nós pensamos em ajuda, muitas das vezes, pensamos só em, em dinheiro, pensamos em, em bens monetários, mas não é nada disso, sua oração, também vai ajudar, não só sua oração, mas também, esses cursos, vocês têm mais acesso, a via online, disponibilizar cursos, para nós, disponibilizar materiais, não só eletrônicos, mas também materiais físicos, será de grande valia para nós, para o nosso próprio crescimento, e eu ouro também, que os seminários, que têm formado aí, missionários, que têm formado seminarista, que esses seminaristas, também, tenham em seu coração, de vir a Moçambique, e fazer com que a fé reformada, se expanda em Moçambique, eu tenho acompanhado, na internet, que tem muitos seminários, no Brasil, muitos seminários reformados, eu, às vezes, até sinto um desejo, de estar no Brasil, mas, meu povo ainda precisa conhecer a Deus, e eu, se Deus colocou isso no meu coração, eu me sinto responsável, por esse trabalho, eu me sinto responsável, em Moçambique, conhecer a Deus, e conhecer a fé verdadeira, e bíblica, e eu, abandonando, o meu país, e indo para o Brasil, para mim, eu me sentiria, ser um inútil, eu me sentiria, ser um fracasso, então, para mim, ainda tenho para desenvolver, ainda, enquanto eu respirar, ainda tenho para desenvolver, esse trabalho, que Deus tem colocado, em meu coração, mas, eu não poderei trabalhar, enquanto não ter experiência suficiente, enquanto não for usado, por Deus, suficientemente, hoje, até para o apóstolo Paulo, ser o maior apóstolo, do Novo Testamento, Deus teve que formar ele, antes dele vir a Cristo, apóstolo Paulo, foi alguém, que foi formado na lei, conheceu a teologia, estudou, foi um homem, muito estudado, e ele veio a Cristo, com uma experiência, ele já vinha, com uma bagagem de experiência, nas escrituras, e, o Espírito Santo, olha assim, imagina, o trabalho, que o apóstolo Paulo, desenvolveu, produzindo a carta, aos romanos, produzindo a carta, aos éfesos, e várias outras cartas, com, grandes conteúdos, teológicos, se ele fosse uma pessoa, não estudada, como é que seria? Talvez haveria dificuldades, então, quando me refiro a experiência, me refiro a essa experiência, na palavra de Deus, não são experiências, essas de, orar, jejuar, ler mais a palavra de Deus, mas também, aprender mais, da palavra de Deus, fazendo cursos, como esses, ter, eu tenho sonho, de estudar, muito, hermeniótica, exegese, ser bom, exegeta, assim, assim, só Deus, irá usar, esses meios, para alcançar, as outras pessoas, que ainda não viram o evangelho, eu sinto, a responsabilidade, de pregar, porque a palavra de Deus, diz, enquanto, as pessoas, não ouviram o evangelho, não serão salvas, então, precisa, ouvirem, para que elas, possam crer, elas precisam, ouvir primeiro, então, essa responsabilidade, que eu sinto, de falar, para as pessoas, porque elas, precisam ouvir, porque a fé, vem pelo ouvir, então, eu dirio, vale a Deus, pelos irmãos, que estão aí, eu tenho, glorificado a Deus, e pelo trabalho, que tem se desenvolvido, aí no Brasil, tenho visto, vários pastores, várias conferências, vários seminários, várias livrarias, nós aqui, todo Moçambique, Moçambique, é uma região, com 11 províncias, e temos, uma só biblioteca, aqui na minha cidade, uma só biblioteca, para sustentar, 11 províncias, 11 cidades, e temos, só uma conferência, que tem acontecido, uma vez por ano, e uma vez por ano, e essa conferência, tem acontecido, apenas em uma cidade, então, todas essas pessoas, que moram, nas outras cidades, tem que se deslocar, para participar, a conferência, tem sido muito longe, então, o meu sonho, tem sido esse, em cada cidade, haver um seminário, haver uma conferência, haver uma livraria, lá reformada, para que vocês, mais conheçam a Deus, então, eu dirio, a Deus, pelo missionário, que está aqui, que é um simpatizante, da fé reformada, e louvar a Deus, e agradecer, e ainda orar, para que Deus, mande mais pessoas, como ele, para desenvolver, esse trabalho, aqui em Moçambique, então, que o Senhor, lhe abençoe, com esta mensagem, amém. Não se esquece, de deixar o seu like, tá bom, de compartilhar, com todo mundo, que você conhece, de se inscrever, se não for inscrito, e é claro, não é deixar o seu comentário, aqui também no vídeo, valeu, muito obrigado pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho